A cura é possível? É possível. Qual que é a doença? Tem cura? Tem. Tem cura. Baríola tem cura? Tem. AIDS tem cura? Tem. Câncer tem cura? Tem. Diabetes tem cura? Tem. Hipertensão tem cura? Tem. Essas doenças auto-imunes tem cura? Tem. Memória tem cura? Tem. Tem. Agora, só não alcançamos a nossa cura se nós não fizermos essa mudança íntima dentro de nós. O pior mal que nos assola é a nossa resistência em mudar. Então, gente, alegria é a vitamina para o nosso organismo. Alegria. Alegria. Está disposto a mudar? Então, reveja a sua vida. Será que vale a pena a gente lutar tanto, às vezes, para manter ou querer manter um padrão social? Você tem que pagar um condomínio caríssimo? Pagar um IPVA de um carro aqui no Brasil caríssimo? Certo? Manter um padrão de vida caríssimo? Onde você se lasca, se lasca, se lasca, trabalha, trabalha, trabalha. Você anda num carrão, você anda com roupa de marca, você compra isso, compra aquilo, mas você não vive? Mudança não é fácil, mas vamos tentando, insistindo, persistindo, que a gente alcança. A cura existe para qualquer coisa. A cura existe para qualquer doença. Então, se eu acredito no Dr. Bezerra de Menezes, eu vou ouvir o que ele tem para me dizer. Se eu acredito, por exemplo, no Dr. Fritz, eu vou ouvir o que ele tem para me dizer. Eu digo que eu acredito em Jesus. Ok, eu acredito em Jesus, acredito. Então, tá. Deixe-me ver o que é que Jesus disse. Se eu vejo assim, puxa, mas Jesus não fala nada a respeito de cura e síndrome rara. Ora, mas ele fala, tudo é possível aquele que crê. E diante do evangelho, então, eu vou estudar o evangelho. O evangelho é a palavra do Cristo, certo? Que eu tenho que buscar a cura onde quer que esteja. Eu não posso me limitar àquilo que uma vertente da medicina me diz. Mas, eu entendo, com todo o respeito que eu tenho por eles, que isso é apenas uma das vertentes dos caminhos de cura. Mas existem outras vertentes. Como eu aprendi com Jean-Baptiste Roustang, e a gente vem passando essas informações adiante, aí eu vou descobrir que existe o que é a medicina homeopática. Eu uso homeopatia. Eu uso homeopatia. Eu uso fitoterapia. Eu uso a medicina trazida pelos terapeutas. Eu uso reiki, reflexologia. A terapia feita através com os imãs. Então, gente, eu vou buscar cura. Eu vou buscar cura. E eu vou me disciplinando. Eu vou me disciplinando. Eu aprendi com Roustang. Busque a cura onde estiver.